MÚSICA 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 Posso falar o que sentiu, que presta a vida, que pode mesmo, e tá tenta, e não desistiu, O que sentiu, que presta a vida, que pode mesmo, e tá tenta, e não desistiu, O que sentiu, que presta a vida, que pode mesmo, e tá tenta, e não desistiu, O que sentiu, que presta a vida, que pode mesmo, e tá tenta, e não desistiu,